Olha que desafio segue pra ver o resultado É isso aí pessoal, ó Gente, tá ficando assim, ó Olha que top que tá ficando Ficando show de bola, né? Mas o pessoal falaram aí, gente, no comentário Já comentaram já, tá? Já comentaram Fizeram o comentário seguinte Que devido a eu ter picotado essa parede Me disseram que não vai prestar Gente, assim O meu contrato com o meu cliente Vai ser o quê? Tá? Vai ser assim, o meu contrato Se não prestar Daqui a 10 anos Eu venho arrancar Tá bom? Eu venho arrancar e refazer o trabalho Mas essa argamassa aí É aquela branca, gente Quem conhece? Aquela topzeira pra área externa Bichão à cola que eu vou falar pra você Sem contar que eu picotei bem a parede aí, ó Por que que não vai segurar? Mas a frase é essa Quando não prestar, eu venho arrancar Tá bom? Segue, cursa, compartilha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau